Oi, pessoal, eu falo aqui de novo do circuito Paul Ricard, no sul da França. Nós tivemos, neste domingo, a segunda corrida dessa que é a quinta etapa da Fórmula 2. Sérgio Sete Câmara, piloto da equipe dança francesa, patrocinado pela Juve, acabou na quinta colocação, largou em sétimo, pelo critério do grid invertido entre os oito primeiros. Na corrida do sábado, ele foi segundo no sábado, neste domingo largou em sétimo, e acabou chegando na quinta colocação, prova vencida pelo francês Antoine Hubert. Melhor do que ninguém, o Sérgio vai falar para a gente como foi essa corrida, Sérgio. Acho que acredito que foi uma coisa positiva, eu tive a melhor largada do ano, quando digo largada, muita gente confunde as primeiras curvas, eu falo da largada em si, ou seja, de estar parado a aceleração, né? E isso envolve todo um procedimento com a embreagem, uma quantidade de acelerador que a gente tem que aplicar, isso tudo a gente treina e tenta entender, mas nada é sempre igual, as temperaturas mudam, e aí o ponto da embreagem muda, enfim, o grip da pista nunca é a mesma, a aderência da pista, e é um procedimento, não tem nada a ver com ser agressivo, é muito mais ser constante, ter um procedimento certinho, e a gente vem tendo dificuldade com isso, hoje eu consegui a melhor largada da minha temporada, na verdade, com o tempo foi uma das melhores largadas da minha vida, foi 0 a 100 em 2.6 segundos, eu não consegui aproveitar disso o máximo, porque na primeira curva eu quis arriscar, e fui por fora para tentar conseguir o máximo de posições, só que por fora você acaba pegando a sujeira, eu tive que ceder, se eu tivesse que voltar atrás eu com certeza ficaria no meio da pista, e teria saído já em quarto, em quinto lugar na primeira volta, em vez de sair em sexto, que se eu não me engano é onde eu saí, e então, enfim, fora esse probleminha na primeira curva, uma corrida positiva, porque eu cheguei mais à frente de onde eu larguei, subi bons pontos de novo, consegui fazer uma ultrapassagem legal no meio da prova, e isso tudo é positivo. Sérgio, eu queria tocar um pouco nesse, só lembrando, Sérgio, ele foi o pole position aqui na França, e por conta dessas dificuldades na largada, ele acabou perdendo a posição, foi para terceiro, e chegou em segundo no final. Sérgio, o importante desse fim de semana é que o seu piloto que mais ganhou fez, 28 pontos, isso redimensiona a sua participação no campeonato. É no sexto, está em quarto agora, você tem 80 pontos, o líder da competição é um novo líder da Fórmula 2, o holandês Nick De Vries, com 121, em segundo lugar está o seu companheiro de dança, o canadês Nicolas Latisse, e em terceiro o inglês, Jacques Eitken, com 85. Você tem 5 pontos a menos do que o piloto que recebe a super licença no final do ano. Nós vamos agora, na próxima semana já, para Spielberg na Áustria, para ser a estátua do campeonato. Queria que você falasse um pouquinho disso, esse redicionamento da sua participação no campeonato. Ah, sim, na verdade eu acredito que é uma coisa que você tem que esperar para ver, mas eu concordo, sabe, eu vim de uma corrida 1 em Barcelona, já dei uma melhorada em Mônaco, e agora já conduz corridas em sequência indo melhorando, mostra uma crescente, e acredito que isso sim, né, essa tendência de melhorar essa curva que indica essa disposição minha no campeonato, né. E isso é sempre muito importante, né, agora é o verão europeu, onde eu tenho a maioria das minhas corridas, e viver um momento bom nessa fase do ano, onde tem um grande volume de provas, uma atrás da outra, é extremamente importante. É, porque depois tem uma parada e a gente só vai voltar lá na Rússia, e sair desse circuito europeu com muitos pontos é importantíssimo. É, a superlicença sim, ela dá para os três primeiros colocados, mas como eu consegui chegar, eu já assumei dez pontos de superlicença no passado, com o quarto lugar eu já teria. Então, muitas vezes eu não penso em superlicença, porque eu acredito que o mais importante, é, porque eu falo três primeiros, não é pela superlicença, e sim, porque é muito difícil subir para o F1 sem estar entre os três primeiros, de qualquer forma, independente da superlicença. Tem que estar mostrando que está lá na Rússia, tem que estar mostrando que está rápido, e parte disso também é estar entre os três do campeonato. Perfeito, a gente faz o convite para você, para que já na próxima quinta-feira, nos assista aqui no canal da IUNSE, e também nas mídias sociais, com o grande prêmio da Áustria. Nós vamos conversar com você, e também com o seu filho do Stilber, desejando sempre ao Sérgio, uma boa sorte nesse próximo fim de semana. Obrigado, Lívio. Um abraço. Obrigado.